Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui com o Takashi, mano. Quem conhece o Takashi? O Takashi já apareceu várias vezes, né mano? Nunca nem vi. Então tá aí, o Takashi já tá se alongando, tá ligado? Naquela parada oriental dele de uma coisa assim, tá ligado? Que ele faz mesmo aí, esses japoneses, esses chineses, eles tem essas paradas oriental, mano, oriental. Que viagem é essa, velho? Então o Takashi já tá ali de bicho ali, mano. É, tá bom. Se aquecendo, porque hoje, mano, eu vou jogar o GTA V como um piloto de drift, beleza? E a gente vai disputar um drift numa pista, tipo, que é longe daqui. Uma pista, uma montanha muito perigosa, tá ligado? E a gente vai pra lá pra poder fazer isso e vai ser super da hora. Eu tenho certeza absoluta que eu tô falando aqui, mano. Quê? Pega seu carrinho ali, mano, e parte na missão, porque a gente tem que alugar um carro de drift. Primeira coisa que a gente tem que fazer é alugar um carro de drift. Eu tenho um carrinho bom aqui, mano, esse carrinho que é bom, tá ligado? Eu posso dizer pra você. A Mercedes é top, mano. É um carro, tipo assim, espetacular, mano. Olha a roda desse carro. Poxa vida. Pera aí, minha senhora. Pera aí, minha senhora. Olha a roda desse carro aí, mano. Passe aí, passe aí, vai. Olha a roda desse carro, mano. Top demais, mano. O design, tá ligado? Nossa. Tudo, tudo muito top. Tudo muito lindo, maravilhoso, mano. Bonito. Ih, mano, o interior nem se falha, né, mano? Isso aqui é uma Mercedes esportiva. Isso aqui é o quê? Olha o interior da Mercedes aí, ó. Dá um ligue, dá um ligue, dá um ligue, mano. Ó, ó o ronco do carro, mano. Ó o ronco do carro, ó. Olha só. Ó. Olha só. Ó. Olha só. Olha que bacana. Top demais. É, ué. Só que a gente não consegue fazer drift com ele aqui não, beleza? Nosso carro não tá equipado pra drift, mano. Então a gente vai alugar um carro de drift, mano, porque o carro de drift é próprio pra isso. Ele foi equipado, ele foi modificado só para isso. Entendeu? Que é questão de freio de mão, questão de acelerar, de torque, essas coisas, tudo que um carro de drift tem que ter pra poder fazer um drift da hora, mano. E eu tenho um cara aí conhecido meu, mano, que é o Cholis. Conhece Cholis? Nunca nem vi. Vai me alugar um carro muito da hora de drift. Ele falou que já deixou separado lá pra eu chegar lá e escolher, mano, o carro que eu quero pra poder fazer o drift. E o Takashi aqui é um piloto profissional de drift. Só que, tipo assim, ele tá meio enferrujado, porque ele sofreu um acidente e tá voltando agora. Então ele quer dar uma treinada. Então ele pediu um carro ali, mano. Vai alugar o carro do Cholis, beleza? Cholis vai alugar o carro pra ele, pra ele treinar e voltar pra poder correr, entendeu? Pra poder fazer os drift dele. Beleza. Oba! Opa! Eê, Cholis? Tudo bem? Beleza. E esses aí são os carros que você separou pra mim, mano? Aham, pô. Pera aí. Só dou uma conferida aqui no farol. Ah, tá tudo certo. Tá tudo certo. Isso aqui é um Evolution, né, mano? Isso aqui é um carro muito top pra drift, mano. Eu tô ligado que esse carro é top pra drift, viu? Esse carro aqui é só eu jogar de lado e puxar o freio de mão, né, mano? É. Acertou. Top de linha, top de linha. Acertou, né, miserável? Agora vamos ver esse... Eita! É igual a seu. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Fashion Furious aqui, ó. Pique em inglês. Já, já, já. R7 do Han, mano. Só que eu matei o Han no filme, né, mano? Mas é só um filme, beleza? Não me leva mal, não, mano. Caraca, mano, isso aqui tá fora do normal, hein? Essa Lamborghini aqui tá fora do normal, ô, 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 Choice. Também é boa pra drift, viu? Que isso, meu parceiro? Olha isso aí, mano. Toda cinza, toda paracatum e tal, mano. Olha isso aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Bonito demais. Rapaz, mano. Na moral, deixa eu dar uma analisada aqui, mano. Ó, ó a portinha, a portinha. Você viu a portinha? Não. Caraca, mano. Isso aqui que é uma Lamborghini, hein? Ó. Da hora, é assim? Nossa, isso aqui é relíquia, parceiro. Olha aí, olha aí. Esse aqui é relíquia, hein, mano? Uma portezinha antiga. Olha isso aí, olha aí, ó. Nossa, mano. Que carro lindo, pô. Olha a roda do carro, mano. Top demais. Deixa eu dar uma entradinha nele aqui também, mano. Que eu tô doido pra ver esses carros, mano. Tô doido pra ver esses carros aqui, que eu gosto de... Olha aí, ó. Ó. Ah, ah, ah. Agora sim, mano. Nissan 350Z. Esse carro, mano, você tá ligado que eu tinha um, né? Eu tinha um, né, mano? Cinza, né? Tá ligado que eu tinha um cinza, né, mano? Fazia drift pra cima e pra baixo com o carro, né, mano? É? O bicho tá bruto, hein? O bicho tá bruto, hein, mano? Top demais. E aqui o clássicozão bolado, né, mano? Não pode faltar, né? Não pode faltar um clássico, né, mano? Outro também. Vindo diretamente do Fashion Furious. Fashion Furious. Fashion Furious. Fashion Furious. Show de bola. Show de bola. Choice. Na moral, deixa eu te falar. Qual que você me recomenda aí, mano? Pra poder fazer... Voltar a fazer drift, né, mano? Porque você tá ligado que eu sofri um acidente, né? E agora eu tô voltando, eu tenho que fazer uns treinamentos aí, mano. Rapaz, pra te falar a verdade, dois. Esse carro aqui, entendeu? Esse Mustang, ele tá muito bom pra essas coisas, entendeu? Foi equipado até o talo. Até a chapoca da chapoca do talo. Foi, foi, foi. Até o talo. O talo mesmo. Na moral, na moral. Então, acho que eu vou pegar o Mustang, então, pra fazer esses drifts aí, mano. É, pô, boa ideia. E mais uma coisa. Ah, já que tu tá querendo fazer drift, ó, tem uma pista, tá ligado? Que veio aí agora pra cidade? Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que é o tal da sovaca da cobra. Isso mesmo, pô. Descida da chapoca. Eu fiquei sabendo desse negócio aí. Fiquei sabendo que você morre um monte de gente lá. Eu tô meio assim, meio preso, entendeu? Porque eu sofri acidente há pouco tempo. E eu tô meio assim, meio assim, de fazer drift lá, mano. Faltam muito cuidado, pô. Toma cuidado. Aí, ó. Depois eu venho aí pra te entregar o carro aí, beleza? Beleza, pô. Vai lá. Show de bola. Vamos partir pra sovaca da cobra. Sovaca da cobra. Vamos puxar no drift aqui, mano. Vamos puxar no drift aqui, ó. Ó, 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 desgrama. Empolgante. Galera, é o seguinte. Já estamos aqui na sovaca da cobra, beleza? Aqui na montanha da sovaca da cobra. E a gente tá chegando aqui no local onde eles se encontram. Os corredores, mano. Aí, ó. Ó, 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 ó. Vamos estacionar nosso Mustang aqui, que a gente acabou de alugar, mano. E eu tô vendo que tem um monte de gente dançando, curtindo as pampas. Olha isso aí, ó, lá, 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 lá. Todo mundo as pampas, ó, 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 ó. Aí sim, hein, só vamos, só vamos. Somzinho tá rolando. Meu Deus, caralho. Qual é, doidão? E aí, mano? E aí, parceiro? Você que mandei, você que mandei na situação das situações? Claro, pô. Eu que mando tudo aqui, tá doido? Obrigado. Caraca, tá rolando até um churrasquinho aqui, meu parceiro. Que isso, ó. Tem um churrasquinho que tá rolando aqui, ó. Na minha área, tudo de bom. Olha, 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 olha. O cheirinho tá bom, hein, o cheirinho tá bom, hein, mano. Caraca, ó, frizzesão de cerveja. Os pessoal aqui tão bem servido, hein, mano. Tão bem servido aqui, hein, pra poder fazer uma festinha aqui. Vocês tão fazendo drift aí, mano? Vocês tão curtindo drift aí? É claro. Tão, pô, tão, inclusive eu sou o melhor, entendeu? Ah, você é o melhor no drift? É, pô, sou o melhor da cidade inteira, tá ligado? Ah, entendi, entendi, pô. Não, respeito aí, mano, tá ligado? Respeito aí, sua ilusão. Mas tá de boa. Aqui, ó, GTR. Caraca, mano, tá muito top esse GTR aqui, velho. Que isso, pô, que cor é essa, mano? Olha isso aí. É um azul perolado com roxo, com rosa, não sei o que que é isso, mano. Só sei que tá da hora demais, parceiro. E esse aqui, esse carro velho aqui é de quem? Carro velho, esse daí não é o carro do outro. Ah, foi mal aí, parceiro, foi mal aí. Eu pensei que era, pensei que não era seu, não. Caraca, Ronda S2000, esse carrinho aqui parece carrinho de miniatura. Opa, opa, cuidado. Você é retardado por acaso? Foi mal, foi mal, foi mal. Foi sem querer, entendeu? Eu não queria tocar em você. Foi mal, foi mal. Aqui, ó. Top demais esse Ronda S2000 aqui, mano. Dodge Challenge, isso aqui é bruto demais, tá, parceiro? Isso aqui é bruto demais. Isso aqui é um carro que eu vou te dizer, mano. Isso aí aguenta regaça. Isso aí corre, bicho. Isso aí corre, mano. Corre, mano. E a festinha rolando, solta aí, né? Beleza. Mas eu vou fazer o quê, mano? Eu vim aqui pra fazer drift. Ô, doidão. Chega mais aí, chega mais aí, ô, carnista. Chega aí, chega aí, chega aí. Aí, mano, na moral, você falou que tá o melhor aí. Me ensina umas paradinhas aí também de drift aí, mano. Que eu quero aprender, tá ligado? Eu sofri um acidente, eu fazia drift antes. Agora, eu sei só um pouco, eu erro muito. Eu queria aprender. Então, me ensina um pouco aí, mano. Eu vim com o Mustang aí pra poder fazer isso aí, ó. O Mustang preparado para drift, entendeu? O cara da loja, amigo meu, falou que ele tá preparado pra drift. Entendi, mas o que eu ganho eu te ensinando, ele, ó? Ganha nada, parceiro. Ganha alguma coisa, né, pô? Ganha nada. Ah, mas aí... Realmente não ganha nada, entendeu? Você não vai ganhar. É, tá rindo, né, safado? Tá rindo, né? Pode pegar seu carro lá, mano. Pode pegar seu carro lá que eu vou te esperar bem ali, ó. Pode pegar seu carro lá. Pega seu carro aí que você vai ver como é que faz um drift, mano. Vai ver como é que faz um drift. Eu cheguei batendo ali, né? Beleza. Vamos descer, vamos, 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 vamos descendo. Vamos descendo, galera. Vamos descendo porque descendo que vai ser da hora, eu acho, mano. Ei, parceiro, tá preparado? Eu, eu, eu quero saber se você tá preparado, mano. Eu sempre tô preparado, doidão. Aí, ó, aí, ó. Isso aqui é força pura, irmão, irmão. Isso aqui é força pura. Isso aqui é o carro de verdade pra poder correr, meu parceiro. Isso aqui não é brincadeirinha igual você, não. Entendeu? Não, não. O carro de verdade é esse daqui, viu? É o melhor da cidade, inclusive. Parece um sapo boi esse carro aí, mano. Parece um entanha, mano. Mas vamos lá, vamos lá. Partindo da missão, driftzão nas curvas, beleza? Se não der pra fazer, não faz. Tamo junto. É nóis, só vamo, mano. Só vamo, só vamo, só vamo. Aí, ó. Partiu feroz, mano. Aqui a gente já começa no drift, galera, ó. Eita, caramba. Eita, caramba. Já tô falando. Tô falando que eu tô meio ruimzinho, mano. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó, ó, ó. Tô pegando o jeito de novo. Tô pegando o jeito de novo, mano. Cadê o barrigadinho tanha? Vai vir não o barrigadinho? Aí, ó. Ó, ó. Ah, rodei. Nossa. Ai, caramba. Show de bola. Show de bola, mano. A gente tem que tentar completar o percurso todo aqui, mano. Ó, curvinha ali. Rufas, pelo menos, aqui, tá ligado? Aí, ó. Ó, ó. Tô falando. Algumas curvinhas a gente consegue, mano. Algumas curvinhas. Aí, ó. Aí, ó. Tô falando pra você, mano? Ó. Eita, caramba. Aqui já não deu. Aqui já não deu, mano. Tô dizendo pra você, mano? Tô dizendo pra você que esse cara é doidinho, mano. Nem faz drift. Tá correndo normal ele. Nem tá fazendo drift, mano. Ó, ó. Isso aqui que é drift, parceiro. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, isso aqui que é drift, ó. Nossa, arrastei a rabetinha no carro, mano. Senão ia ser perfeito, viu? Aí, ó, aí, ó. Partiu, mano. Ele vai bater, ó. Ele vai bater. Ó. Ele vai vir queimando, né? Ó. Ó. Falei pra você, mano? Queria bater? Bateu, mano. Ó, desci como aqui, ó? Nossa senhora! Que isso, mano? Entrei na curva como, parceiro? Que é takashi, mano? Takashi não é takashonas. Tá ligado? Tá ligado, mano? Bichão, ó lá, ó lá, ó. Fica pra trás, mano. Na reta já era, mano. Na reta fica pra trás. Tem como não. É um Mustang que é bicho bruto na reta, parceiro. Você lembra até o talo, ó. Vamos reduzir porque começam os drifts, né, mano? Começam os drifts e aí tem que dar uma reduzida, tá ligado, mano? Ó. Ó. Nossa, que bosta! Nossa senhora, mano. Isso aqui é muito curtinho também, tá? Tem que ser profícia, mano. Ó aí, ó. Ó. Tem que ser profícia, mano. Ó. 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 Beleza. Ó. Tá sabendo legal. Ó. Caraca, doidão. Que é isso, parceiro? Que é isso, ó? Ó. Caraca. Vai, vai, vai. Bateu a frente. Nossa, se não bater, vai fazer essa curva aqui da hora, mano. Na moral. Bora, vambora, 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 vambora. Aí, ó. Aí, ó. Ó. Joga pra cá agora. Aí, ó. Ó. Concentração. Partiu, mano. Partiu. Partiu, mano. Essa pista aqui, mano, é só pros mestres do drift, tá, mano? Só pros mestres. Ai, caramba. Bati feio agora, mano. Essa aqui é só pros mestres dos drifts, mano. Por quê? Por que que é pros mestres? Porque é muito curtinha, mano. Ó aí, ó. Ó lá, ó lá. Eu no drift e o cara andando reto. Qual é, Dandão? Vem no drift, parceiro. Ah, você não é o rei do drift? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tô falando pra você, mano. Tô falando que o cara não é rei do drift e você não acredita, mano. Ó, drift é isso aqui, mano. Drift é isso aqui, ó. Drift é isso aqui, ó. Ai, caramba. Nossa senhora, mano. Tô destruindo o carro aqui, mas tá de boa, mano. Mas drift é isso aqui. É mentira. Acelera, acelera, parceiro. Acelera, que nós tô aqui no Takashi tá voltando ativa, mano. Takashi tá voltando ativa, parceiro. Ó, ó. Takashi tá voltando ativa. E chegamos, galera. Chegamos aqui. Chegamos logo fazendo bagunça, mano. Takashi é o rei, mano. É o rei do drift. É o rei do drift, mano. Tá ligado? E é isso aí, mano. É isso aí, cadê o cara? Cadê o cara, mano? Vai chegar ele, ó. E aí, parceiro? Não viu uma curva de drift sua, viu? Não viu uma curva de drift sua. Eu vou ligar pro meu mecânico, entendeu? Ele vai ter que arrumar esse carro inteiro. Entendi, porque eu não vi nenhuma curva de drift sua, mano. Só vi você correndo normal, seu coito, beleza? É verdade. Ah, a culpa é do mecânico. Eu gosto da do mecânico. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Ó, esse aí, mano. Esse aí foi o dia de um corredor profissional de drift, beleza? Um desafio de drift pra vocês. Deixa o like, se curtiu. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Tchau.